Chegou a hora de realizar o seu sonho, um projeto moderno com qualidade aqui na Brooks Planejados. Você tem um estúdio de um dormitório? Que tal você decorar ele inteirinho? A partir de R$ 7.990, é isso mesmo, a partir de R$ 7.990, vai passeando. São mais de 30 opções de acabamentos para você escolher e deixar sua casa linda do jeito que você sempre quis. Faz o projeto 3D, 100% MDF e você paga em até 12 vezes no cartão ou em até 24 vezes no boleto. Se você acabou de comprar o seu apartamento e ele ainda está em construção, vem para a loja. Aqui tem financiamento próprio, é só trazer CPF e RG e aí você vai pagando aos poucos os móveis da sua casa. Viu só quantas vantagens? Olha, são duas lojas, tem em Budazart e também na Teodoro Sampaio, R$ 1.339. Manda sua planta via WhatsApp 995479406. Brooks Planejados. Viu só o seu estúdio de um dormitório? Muito bem decorado é aqui, vem.